Esse aqui é o meu reprodutor, Furior Horus, saiu de muda, tá com a ordem da retada de novo aqui, Furior doidinho cantando lá embaixo, ele aqui virado, com raiva, já tá disparando para a fêmea, tá com toda a ordem, pronto para cruzar, o Furior cantando lá embaixo, ele querendo brigar, nesses dias já tem cruz aí para virar filhote, se Deus quiser.